A região metropolitana de Nova York tem quase 20 milhões de habitantes e gente do mundo inteiro. Estima-se que pessoas de 180 nacionalidades vivam na cidade, a mais populosa dos Estados Unidos. A agitação normal de ruas movimentadas e trânsito intenso aumenta ainda mais às vésperas da Assembleia Geral da ONU. A cada ano, em setembro, Nova York cedia a Assembleia Geral, quando lideranças mundiais dos 193 países que fazem parte da ONU discutem os principais temas da atualidade. Nas mediações do prédio da organização em Manhattan, jornalistas, delegações e segurança reforçada dão o tom de como vai funcionar Nova York nos próximos dias. O Brasil é um dos 51 membros fundadores da Organização das Nações Unidas em 1945, logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial. E desde 1949, cabe a um representante do governo brasileiro tradicionalmente fazer o discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU. Neste ano, pela primeira vez, esta responsabilidade vai ser do presidente Michel Temer, que fará o discurso inaugural da Assembleia Geral das Nações Unidas, aqui em Nova York, nos Estados Unidos, nesta terça-feira. A Assembleia quer incentivar o debate de como colocar em prática os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que visam a promoção de um crescimento econômico inclusivo, a eliminação da pobreza e a proteção do meio ambiente. O presidente Michel Temer vai abordar estes assuntos no discurso de abertura do encontro, além de questões como a crise de refugiados, a reforma das Nações Unidas, a paz internacional e as mudanças climáticas.